Um outro tipo de interação, aqui o último tipo de interação intramolecular, mas que é um dos mais importantes, são as ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, pessoal, na realidade, é um tipo de interação dipolo-dipolo, ou seja, um tipo de interação entre moléculas polares. Mas é um tipo de interação dipolo-dipolo que apresenta algumas particularidades, ou seja, um tipo de interação dipolo-dipolo especial. Quando que nós temos as ligações de hidrogênio? Quando nós temos elementos muito eletronegativos, como flúor, oxigênio e nitrogênio, ligados a um elemento muito pouco eletronegativo, que é o hidrogênio. Ou seja, elementos muito eletronegativos ligados a um elemento muito pouco eletronegativo, que é o hidrogênio. Isso gera uma diferença de eletronegatividade grande e gera uma ligação intermolecular com uma intensidade grande. As ligações de hidrogênio, nós sempre vamos ter o hidrogênio, ela ocorre com estruturas, que nós temos o hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo. Sempre esses três, flúor, oxigênio e hidrogênio. O que que acontece? Como o hidrogênio é pouco eletronegativo, cria-se uma carga parcial positiva ao redor do hidrogênio e o outro elemento que estiver ligado a ele vai apresentar uma carga negativa. Então, a ligação de hidrogênio ocorre com moléculas que apresentam um hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Um exemplo clássico, a água realiza ligações de hidrogênio, álcoois. E um exemplo bem clássico aqui que eu ilustrei para vocês é a molécula de DNA. Então, o DNA, ele tem alguns grupos que a gente fala, a adenina se combina com a timina. Por que que se combina? Porque, na realidade, ele realiza uma ligação de hidrogênio. Então, aqui na adenina, nós temos um nitrogênio ligado a um hidrogênio. Então, esse hidrogênio, ele está positivamente carregado. Ele vai atrair um oxigênio da outra estrutura que vai estar com uma carga negativa. Então, são as ligações de hidrogênio que vão fazer com que o DNA apresenta essa estrutura de uma hélice. Ok? Então, essa hélice, na realidade, está relacionada com a forma como que essas substâncias, como esses grupos, melhor dizendo, se atraem por ligações de hidrogênio. Então, as ligações de hidrogênio, basicamente, é o tipo de interação intermolecular mais forte que a gente tem. Moléculas que apresentam ligações de hidrogênio são moléculas que apresentam ponto de ebulição elevado. Moléculas, normalmente, que são bastante polares.